Chupando ela até de manhã E ela só quer que eu pare amanhã Refresco ela igual o telã Já nem tô com a minha mente sã Esse doce me deixou no efeito do Instagram Chupando ela... Pepper comenta Pepper ganhou, Pepper ganhou Compre a bênçãos venenosos Olha só dois puxa saco ali atrás Câmera pega, flagra Ela tá envenenada Vai vendo aqui Só dá um close no L.S. e no Mike Não tá de macetar Olha só, o INIT começa, certo? Eu quero silêncio e o família É aquela vibe Piranji vai puxar o grito Ih, cadê o ouvinte? Gustavo Se eu bater no Mike, vocês não importam, né? Nem um pouquinho, né? Vocês até agradecem Então tá bom Depois desafiam o Mike Bicho tá baixinho porque vocês não fazem silêncio E se vocês amam essa cultura Como eu amo essa cultura Grita Hippie Hop Hippie Hop Eu gostava de rock Mas essas ideias hoje em dia compete Pra me ganhar na batalha de rap Você vai precisar de hot chili pepper Oh, não Sabe que a gente faz assim O freestyle nem é tão ruim Eu vou deixar você iniciar Porque a massagem hoje vai ter que caber a mim Não quero te atacar Sabe que eu quero até se expressar Mano, eu sou mina no topo Eu sei que eu vou sair Nunca vou cair Pode pá Será que você entende? Mano Será que sua cabeça tá opaca? Mano Olha que eu vou te falar Comprova que você vai ser uma mina da hora A minha cabeça não está opaca Mas eu te digo boheme si Você pode ser Quando aprender que está no popo Significa saber cair Porque é necessário Então o itinerário tem que ser feito ao dia Sabe que pra poder estar no topo É necessário ficar sua raiz Com muito mais do que magia Sim, mano Só que você não entendeu Agora vou ter que falar É que eu sou mina Já passei por várias coisas Eu vou ter que até te expressar Mano Eu sei como você é foda Sabe Agora vou ter que falar Nossa satisfação Tá rimando com você Porque eu sou sua fã E eu sei que vou tirar uma foto Até no celular Você disse que quer tirar uma foto Eu não vou negar Pode ficar até a vontade Só que eu só não passei A mesma coisa do que você passou Porque eu não tenho uma coisa Que é feminilidade Isso é uma diferença Só que a gente tem uma coisa Nessa batida A única coisa que diferencia É isso Porque no final Favelas diferentes Com histórias parecidas Ela falou de mim Pode pá Sabe uma fita Vou ter que falar Né tudo bem Pode até falar Mano realmente Eu não vim ligar Só vim me expressar Sabe mano Sabe que eu quero Até falar Deixa a gastão pros caras Vamos se unir Porque eu sei que no topo A gente vai estar A gente tá unida A gente tá no topo E agora eu vou dizer O que é que é mais legal A gente tá falando Uma da outra Só que só falando bem Ninguém precisa falar mal E é isso Que vale a diferença na batida Você sabe que honrar a vida É uma coisa que é bela Por isso que eu te digo Isso aqui é roda de mina Só que não é porque é mina Que aqui vai ter uma novela Ah Já que é pra atacar Então vamos atacar Sabe sangue da sua cara Vai tá a jorrar Sabe mano Vou ter que te falar Mano Vou ter que expressar De verdade Mano Não sei o que eu vou dizer Minha cabeça tá branca Pode pá Mas de verdade Puta que pariu De verdade Eu só queria te atacar Parulubra essa batalha Barulho pra quem gostou Das rimas da Winnie Winnie 1 a 0 Ainda tudo que vai volta Quero mandar um salve Pra batalhar as capivaras Meus meninos estão no toque Amo vocês certo Depois da batalha Você tá batalhando Eu tô apresentando Eita Bem Bem Mão pra cima Que ela vai Bem Você fica quieto Bem 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 assim Quebrada De verdade Ouvir corote gang O que cês querem ver Sangue 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 Quebrada De verdade Ouvir corote gang O que cês querem ver Sangue 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 Tudo bem Sabe mano Agora vou matar Sabe que agora Vou ter que te dizer É que eu vim muito De longe Pode pá Mas agora eu sei Que eu vou ter que matar você Mano Foda-se Agora vou ter que falar Sabe argumento Vou ter que tirar Do fundo do mundo Pode pá Mas assim eu vou ter que matar Mas assim eu vou ter que matar Cê tira argumento do fundo do mundo Eu olho profundo Só quem diria Do fundo do mundo Sabe o que eu tiro Apenas um tiro Da sabedoria Então Fazendo fritalho E batendo igual tem É Já que é questão de fazer A rima com aço As verdades vêm É É a verdade na sua cara Mano Sabe que eu vou atacar Pode chamar Caral Conká Também Pá 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 Será que você entende Mano Cabe na sua cabeça Por isso agora vou falar Sem argumento Você Tá Por isso que hoje Você vai Para lá Caral Conká Eu prefiro MC Carol Procê ver que MC aqui não enrola Já Que é pra falar de Carol nessa rima Nove da manhã E na favelada E no tiro de pistola Cê entende Nunca viu Por isso eu falo Tio Cê sabe Eu tô na pista Já que é pra falar de Carol Conká Vai escutar 100% feminista Sabe Mano Eu tô cansada Pode pá De chegar na batalha Pessoa não entender É que a gente quer Se expressar Só que o povo quer calar A gente não dá Pra saber Mas aí Foda-se mano Sabe Que agora eu tô nervosa Puta que pariu De verdade mano Agora eu falo pra você Vai tomar no cu Mas eu também Tô vindo me expressar Agora eu vou ver Como a verdade abala É porque a gente Faz esse freestyle Que é pra juntar E por isso não abala Eu perdi minha punchline Mas pra você ver Como a cultura exala Eu queria pedir desculpa Se eu tô tirando Seu lugar de fala Realmente mano Sabe o que eu vou te falar Várias vezes todo mundo Já fez pra mim isso Só que realmente Eu se calei Mas minha alma gritou Sabe o que agora Mano Vou ter que falar pra você É porque minha alma gritou E foda-se você Porque você não ganhou É Só que se você quer ser MC Tem uma coisa pra dizer Antes de querer ouvir Você tem que parar Se dispor a aprender Mas você disse Que só veio aqui Tente expressar O seu ponto de vista Olha pra mim E comece a sorrir Você já tá aqui No seu trampo em vista Barulho pra essa batalha Bem barulhento Barulho pra cima de Pepe Barulho pra cima de Winnie Winnie levou essa Gente Dar um salve Pra batalha da tele Certo Batalha da arte Love Itaína Boaulho pra cima de Pepe 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 Boaulho pra cima de Pepe